Olá pessoal, meu nome é Diego e sou graduando no curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, Campus Uberlândia. Hoje irei ministrar mais uma aula de Organizações de Computadores. Iremos falar nessa aula sobre operações aritméticas no sistema binário, dando ênfase à multiplicação. A multiplicação no sistema binário é realizada exatamente da mesma forma que a multiplicação no sistema decimal. Então eu tenho aqui um exemplo para nós recordarmos essa multiplicação no sistema decimal. Então, por exemplo, vamos multiplicar 324 vezes 223. Então vamos iniciar essa multiplicação. Primeiro, como já sabemos, eu vou fazer esse exemplo só para relembrarmos. Então vamos aqui, 3 vezes 4 é 12, então vem 2 e sobe 1. 3 vezes 2 é 6 com 1 é 7, 3 vezes 3 é 9, agora 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6. Agora, 2 vezes 4 é 8 novamente, 2 vezes 2 é 4, vem para cá 4, e 2 vezes 3 é 6. Então agora eu tenho aqui os resultados e eu vou somar esses resultados. Por exemplo, 2 com nada, 2. 8 com 7 dá 15, então desce 5, vai 1. 9 com 1 dá 10, com 4 dá 14, com 8 dá 22, então desce 2 e sobe 2. Temos aqui 6 com 4 é 10, com 2 dá 12, então vai 2 e sobe 1. 6 com 1 dá 7, então o resultado dessa multiplicação é 72.252. Então 324 vezes 223 é 72.252. Então a multiplicação no sistema binário vai ser dessa mesma forma. Porém, vamos ter algumas regras para a multiplicação do sistema binário. Aqui temos essas regras são as seguintes. Primeiro, utilizaremos apenas dois algarismos, que seriam o 0 e 1, que são os algarismos utilizados para multiplicação, adição, submitação, e todas as operações são utilizados 0 e 1. Então na multiplicação binária ela obedece a tabela abaixo. Por exemplo, 0 vezes 0 é 0, 1 vezes 0, 0 vezes 1 é 0, e 1 vezes 1 é 0. Então é basicamente como já conhecemos na multiplicação decimal. Então vamos para o nosso primeiro exemplo, para treinarmos essa tabela e treinarmos a multiplicação no sistema binário. Exemplo, vamos multiplicar 1, 1, 0, 1 vezes 1, 0, 1. Lembrando que é na base 2. Então esses números aqui são números binários. Então aqui eu coloco da mesma forma, o primeiro termo na parte de cima, o segundo termo na parte de baixo. E vamos fazer a multiplicação segundo a tabela que eu mostrei no slide anterior. Então 1 vezes 1 é 1, agora 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Agora vamos fazer a multiplicação com 0. 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 0, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 1 é 0 novamente. Agora vamos multiplicar o terceiro termo. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 1 novamente é 1. Agora vamos fazer a soma como no sistema decimal. Só que lembrando que essa soma nós fazemos da mesma forma que eu expliquei nas primeiras videoaulas, que é a soma no sistema binário. Então obedecendo as regras de soma no sistema binário. Vamos lá. 1 com nada, desce 1, 0 com 0, 0 mais 0 é 0, 1 mais 0 é 1, 1 mais 1, 1 mais 1 é 0 e vai 1. Então o resultado disso aqui é 0, 0 com 0, 1, 0 é 0, foi 1 aqui, dessa soma aqui. 1 mais 0, 1, 1 mais 1, 0 e vai 1. Agora aqui, 1 mais 1 é 0 e vai 1 novamente. E 1 aqui não sobra com nada, então ele desce e fica 1. Então o resultado de 1, 1, 0, 1, vezes 1, 0, 1, o resultado é 1, 0, 0, 0, 0 e 1. Então este é o nosso primeiro exemplo de uma multiplicação no sistema binário. Agora vamos para o nosso segundo exemplo de multiplicação no sistema binário. Neste segundo exemplo, temos a multiplicação dos números 1, 0, 1, base 2, né? Vezes 1, 0, 1, base 2. Então vamos lá. Colocamos os números 1 embaixo do outro. Então ficará dessa forma. E vamos realizar a multiplicação baseada na tabela que nós vimos anteriormente. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1. 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 0 é 0 e 0 vezes 1 é 0. Vamos lá. Terceiro número. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. Agora eu vou fazer a soma desses três números. Lembrando, novamente, que a soma é baseada na soma binária. Então é aquelas mesmas regras nas videoaulas anteriores. Ok? Então vamos lá. 1 com nada é 1. 0 mais 0 é 0. 1 mais 0 é 1, 1 mais 1 é 0 e vai 1. 1 mais 0 é 1, 1 mais 0 é 1. E 1 aqui ele não soma com ninguém, então ele desce aqui 1. Então o resultado da multiplicação de 1, 0, 1 vezes 1, 0, 1, o resultado é 1, 1, 0, 0, 1. Então, pessoal, tivemos aí dois exemplos da multiplicação do sistema binário e estamos chegando ao fim de mais essa videoaula. Nessa videoaula nós vimos aí as operações aritméticas no sistema binário e vimos a multiplicação nesse sistema. Desde já eu quero agradecer por você ter acompanhado mais essa videoaula e espero que você continue conosco. Até a próxima videoaula. Lembrando que na descrição do vídeo nós temos um material de apoio e mais exercícios para a sua fixação. dúvidas, por gentileza, entre em contato conosco através dos comentários desse vídeo ou através do nosso site. Até mais!